Lúcia chega na mansão Lopo. Vitor diz para Lúcia, que está feliz com seu neto. Ela fica aliviada. Daniel, Clarice, Janice, Raquel e Bira interrogam Lopo. Querem saber onde está Nininha. Janice e Raquel ouvem sirene de polícia, e avisam para Daniel, que o prédio está acercado. Gabriel está com ciúme de Adriana por causa de Nobru e Pepe. Tereza diz para Cadu, que não teve coragem de terminar com Hélio. Cadu pede desculpas para Tereza por tudo, o que fez com ela. Marcos se declara novamente para Joana. Vitor volta a fazer seu livro de memórias. Polícia bate na porta do apartamento de Clarice. Daniel diz para Clarice que vai se entregar. foto no emano. Olha só. Abertura